Cheira? Deixa a pedida? Não, cheiroso. Deixa a pedida. Fixação normal. Tá mal ajeitadinha agora no meu cabelo. Nossa senhora, eu tô muito feia. Aqui, ó. Pomada. Passadora. Assim, ó. Você pega assim, ó. Quando você for comprar o seu ó, você passa um dedo aqui. Ó, ele deve pegar bem pouquinho. Aí você vai pegar. Vou pegar assim. Vai modelando o cabelo. Ih filho, não tá espelhando não. Tá filmando. Eu tô vendo que tá filmando. Olha aqui. Assim. Tá bom, não? Agora fica bom, né? Olha que bonita. Bonita. Só falta fazer o implante aqui, ó. Implantar ali. Fazer os implantes. Aqui? É, onde tá os buracos ali. Fazer o implante. Só que esses fios aqui, amor, tem muito pra trás. Tem que jogar eles pra cá, assim. É, tem que disfarçar eles. É, mas daí você tem que orientar os outros. E aí, ó. Ixi Maria. Tá piorando? Ela fez o corte no meio. Tem que trazer um pouco mais pra cá. É. Mas não todos. Ave Maria. O Victor estragou seu cabelo. Vamos ter que raspar tudo agora. Ah, vai ter que raspar. Tira o óculos pra te ajudar. Vai dormir daqui a pouco. Aham. O Victor, você viu que seu cabelo tá cheio de pomada? Ou só escova? Ixi filho, eu vou me contaminar. Será que não é bactéria? É sarna dele. Sarna. Não é caspa? Caspa. Ixi Maria. Então eu tô lascado. Ó aqui. Tá cheio de pomada. Aham. Isso aqui é... Até branco. É pomada não. O que que é então? Esse aqui é fio. Funko, fungo. Tipo de toalha. E por que que tá aí? É porque escovou toalha pra tirar os... Não sei, Berlão. Será que a mãe não gostou caro de pador de fossa? Ah, vai ver. Ela foi limpar a toalha com a escova. Pador de fossa? Não, isso aqui. E daí passou no meu cabelo? Esse aqui tá há muito tempo assim. Aham. Eu não sei como é isso não. Ai.